Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui mais uma demonstração para a playlist de tópicos de geometria plana Vou deixar a playlist aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida, tá bom? Lembrando que eu tô nesse formato sem aparecer, porque eu estou em reforma, meu estúdio está destruído Então deixa aquela curtida, se inscreva e vamos lá Seja ABC um triângulo qualquer, com os lados de medida BCA, AC vale B e AB mede C AD vai ser uma seviana, ó, aqui ó, seviana vai do vértice até o lado oposto, né? De medida P, então AD mede P, certo? BD mede M, aqui ó, BD mede M, M de Maria e DC mede N de Navio Então vale a seguinte relação pessoal, chamada relação de Stiltion B ao quadrado, ó, aqui ó, ó, B ao quadrado vezes M vai ser C ao quadrado vezes N Que vai dar igual a A ao quadrado, que é esse ladão todo aqui, olha Vezes P ao quadrado mais o produto aqui de M por N A demonstração é feita de uma forma relativamente simples Usando aqui simplesmente a lei dos cossenos, tá bom? Esse ângulo aqui embaixo, ó, em D, o ângulo ADB Eu vou chamar ele de um ângulo θ, beleza? Logicamente, como esse ângulo aqui é raso, ó, o ângulo todo Então aqui vai ser 180 menos θ E agora você precisa se lembrar da seguinte relação, ó O cosseno de θ é igual a menos o cosseno de 180 menos θ Beleza? Se dois ângulos são suplementares, né? Se a soma deles dá 180 Então o cosseno de 1 é menos o cosseno do outro Lembrando, quando é no seno, é igual O seno de θ é igual ao seno de 180 menos θ No cosseno é invertido Beleza? Agora eu vou aplicar a lei dos cossenos, pessoal No triângulo, ó, olha para o triângulo ABD ABD Vamos aplicar a lei dos cossenos em relação a esse ângulo θ, ó Quer dizer que C ao quadrado, ó C ao quadrado é igual a M ao quadrado mais P ao quadrado M ao quadrado mais P ao quadrado Menos 2 vezes MP cosseno de θ Tudo bem? Cosseno de θ Veja que da minha fórmula precisa aparecer C vezes N, ó C ao quadrado vezes N Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa expressão por N Aí olha como é que vai ficar, ó Vai ficar C ao quadrado vezes N é igual a N vezes M ao quadrado Mais N vezes P ao quadrado Menos 2MNP cosseno de θ Beleza? Guarda esta informação aqui Tudo bem? Vou agora, pessoal, aplicar no triângulo ADC Olha agora para o triângulo ADC Vou aplicar também a lei dos cossenos, ó Então quem está oposto ao ângulo aqui, ó É o B Portanto, B ao quadrado B ao quadrado é igual a quanto? Bom, vai ficar N ao quadrado mais P ao quadrado, né? N ao quadrado mais P ao quadrado São os dois lados aqui adjacentes Então vai ficar N ao quadrado mais P ao quadrado Menos 2 vezes NP cosseno de 180 menos θ Beleza? 180 menos θ Bom, veja que na minha fórmula aparece B ao quadrado vezes M Então eu vou multiplicar tudo por M aqui, ó Então vai ficar B ao quadrado M é igual a M vezes N ao quadrado Mais MP ao quadrado Menos 2MNP, ó Multiplicando aqui por M Cosseno de θ Porque lembra que cosseno de 180 menos θ é cosseno de θ Certo? Porém aqui menos, né, ó E vezes menos o cosseno de θ Beleza? Aí como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar B ao quadrado M é igual a MN ao quadrado Mais MP ao quadrado Mais 2MN, né? P cosseno de θ Tá fazendo só a relação de sinal aqui E guarda esta outra informação aqui, ó Veja que se eu somar, ó No primeiro mesmo já vai aparecer, ó B ao quadrado M mais C ao quadrado N, ó Se eu somar essa expressão aqui de I Com essa expressão aqui de 2I, né? Eu posso somar membro a membro, beleza? Então quando eu fizer aqui, olha I mais 2I Olha só I mais 2I vai ficar quanto? Vai ficar Presta só atenção Vai ficar B ao quadrado M Mais C ao quadrado N Igual Agora eu vou somar o segundo mesmo, ó Vai ficar MN ao quadrado Mais MP ao quadrado Mais 2MNP cosseno θ, né? Mais, aqui no caso, NM ao quadrado Mais NP ao quadrado Menos 2MNP cosseno de θ Beleza? Então é isso que eu obtenho Bom, aqui você percebe que, ó 2MNP cosseno θ Com menos 2MNP cosseno θ Cancela, né? Então vai ficar B ao quadrado M Mais C ao quadrado N C ao quadrado N é igual Pessoal, olha pra quem sobrou Olha pra que que eu vou destacar de vermelho Esta parcela e esta Eu posso colocar o MN em evidência, né? Se eu colocar MN em evidência Nesta primeira parcela sobra N Mais, na segunda parcela sobra M Beleza? Agora, nesta que eu vou destacar aqui de verde Preste só atenção Esta parcela Com esta Veja que o P ao quadrado aparece nas duas, ó Então vou jogar P ao quadrado em evidência E veja que sobrou quantos Aqui na primeira parcela sobrou M E na segunda sobrou N Agora você tá vendo que o M e o N Aparecem nessas duas parcelas? Então vou colocar em evidência M mais N Certo? M mais N Eu coloco M mais N em evidência, pessoal Na primeira parcela Sobrou MN E na segunda parcela sobrou exatamente P ao quadrado Ou seja B ao quadrado M Mais C ao quadrado N É igual a M mais N É igual a M mais N Que multiplica P ao quadrado mais MN E veja que terminou o N E veja que terminou a nossa prova E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau